Voltamos a falar de saúde. Não é só a saúde de São Gonçalo que sofre a falência múltipla dos órgãos. Aqui no EAT, vocês lembram que o governador do estado do Rio de Janeiro, Pesão, esteve aqui na semana passada para inaugurar um equipamento de ressonância? Pois é, este equipamento não está funcionando. Segundo a assessoria, aqui do hospital, necessita de alguns ajustes para que ele passe a funcionar e isso só deve acontecer no dia 2 de maio, ou seja, mais de um mês após a sua inauguração. E ainda segundo a assessoria, ainda não se sabe quem poderá utilizar o equipamento, se são pessoas internadas na unidade ou o público externo.